Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, sexta noite, vídeo bom pra gente falar sobre Atlético e Grêmio. Esse jogo que eu sei que vem mexendo demais com o torcedor atleticano. Enquanto com o Thiago Nunes, acho que a gente sempre vai pontuar essa situação de você estar novamente de frente com o treinador agora como adversário. O Atlético ainda não reencontrou o Thiago como adversário. Ano passado, o treinador que a gente fez os confrontos contra o Corinthians foi Wagner Mancini. Dessa vez, realmente o encontro vai acontecer. Tinha gente até com medo. Ai, caralho, o Thiago pegou Covid, não vai enfrentar a gente, não. O Thiago vai enfrentar a gente, o Thiago vai receber a gente. Afinal, quem vai estar em casa é o Thiago Nunes. Jogo na Arena do Grêmio, jogo muito importante pro Atlético se estabelecer positivamente nesse começo de Campeonato Brasileiro. Lembrando que na temporada passada, o Atlético de um péssimo primeiro turno também começou ganhando os dois primeiros jogos. Então, pra aquele pesadelo não voltar, eu imagino que o Atlético vá buscar somar o maior número de pontos no primeiro turno. É extremamente importante. Sempre legal ressaltar a famosa frase de Pepe Guardiola, né? Que ele dizia que um campeonato se ganha nos últimos oito jogos, mas se perde nos oito primeiros. Eu não quero ter essa sensação que o Atlético perdeu o campeonato novamente nas primeiras partidas. São confrontos complicados, não só contra a Grêmio. Acho que tem Flamengo, acho que tem Atlético-Uniense. Então, no geral, o Campeonato Brasileiro de 2021 é um campeonato mais difícil que nos últimos anos. Mas a partir do momento que é um campeonato mais difícil, eu olho pra Atlético e vejo um elenco melhor, um elenco mais preparado pra se formar numa equipe que tenha capacidade de disputar pra conquistar seus objetivos até o final. Obviamente, dentro de um campeonato brasileiro, os objetivos vão se moldando. Em algum momento na temporada passada, o objetivo do Atlético foi fugir do rebaixamento. Em outro momento, foi se classificar pra uma Libertadores, pra uma Pré-Libertadores. Então, o campeonato vai conversando com a gente. O campeonato vai comunicando as intenções do próprio campeonato, mas o Atlético também precisa se empurrar e falar quais são as verdadeiras intenções desse Atlético. E pra o Atlético conseguir as suas verdadeiras intenções, que eu tenho certeza que são intenções altas, é desejo de G4, é desejo de G6, é desejo até mesmo de título, o Atlético precisa ganhar jogos como o jogo de domingo. Jogo grande, jogo difícil, jogo que você olha assim e você anota como derrota. Mas você vai lá buscar a vitória. Porque eu acho que o Atlético, por exemplo, temporada passada, se estabeleceu quando começou a ganhar jogos que não se esperava. Ganhar de um Atlético Mineiro fora de casa, ganhar de um Bragantino fora de casa, ganhar de um Flamengo, empatar com um São Paulo, empatar com um Internacional. Aí o nível de pontuação do Atlético começou a mudar, ganhar de um Ceará no Castelão. Porque antes, a visão era assim, pô, vamos ganhar de um Vasco, vamos ganhar de um Botafogo, beleza, não é não. Então, o sarrafo da equipe vai aumentando, o nível de disputa vai aumentando e suas intenções do campeonato também vão aumentando. Obviamente, ainda é um início de competição, é apenas a terceira rodada de 38, então a gente está falando de menos de 10% da competição disputada, mas toda a bagagem emocional que esse jogo traz, eu tenho certeza que está mexendo no time, no clube e na torcida do Atlético. E principalmente, Mário Celso Petralha. A gente não vai falar isso aqui, mas certamente Mário Celso Petralha está com uma ânsia, uma vontade de ganhar esse jogo do Thiago Nunes, que é extremamente considerável. Mas agora pensando no jogo, cara, o título está aí, né? Como surpreender o Grêmio. Eu vi três jogos do Grêmio para a gente ter essa noção de como enfrentar um time que está no começo de trabalho, um time que vem recebendo críticas. Para quem acha que o trabalho do Thiago Nunes é perfeito, a partir das goleadas que ele conseguiu na Copa Sul-Americana, a partir do título gaúcho, não. O trabalho tem, sim, problemas. E eu acho que o Atlético pode gerar mais problemas ainda, sabe? Mas a gente precisa ser muito inteligente. Eu acho que tem alguns pontos, alguns gatilhos dentro da própria escalação do Atlético, sem grandes mudanças, que podem ser extremamente úteis para a gente atrapalhar esse time do Grêmio. E eu vou explicar primeiro como joga o time do Grêmio. Ofensivamente, é um 4-1-4-1. Você tem uma linha de 4, você tem o Thiago Santos, que é o cara que protege mais essa defesa, o volante central, né? Você tem outra linha de 4, com os dois pontos e os dois médios. Esses médios costumam ser Matheus Henrique e Maicon. E você tem o Diego Souza à frente. Aí você parte do seguinte princípio. Você tem o Thiago Santos possibilitando em vários momentos a subida dos laterais. Então, o que é um 4-1-4-1 acaba virando um 3-4-3. Porque você tem a linha de 3, Thiago Santos, Jeromel e Kahneman. E você tem a subida de Rafinha e Diogo Barbosa fazendo uma linha de 4 junto com Matheus Henrique e Maicon. E, obviamente, o trio de ataque na frente. Então, o Atlético vai ser atacado muito por aí. Com, principalmente, 3 jogadores numa zona central. O Ferreirinha busca amplitude em alguns momentos, mas o corredor acaba ficando com o Diogo Barbosa. Mesma coisa do outro lado. Não sei quem vai jogar. Se vai ser Alisson, se vai ser Léo Pereira. O Rafinha é um cara que frequenta mais o meio que o Diogo Barbosa. Então, de certa maneira, o Atlético vai ser atacado por 5 anos. Uma das bases, vocês lembram do quê? Do jogo cap. É muito bom você enfrentar o Thiago, porque você já sabe alguns mecanismos de enfrentamento de um treinador que fez muito sucesso aqui. Então, a partir do momento que você sabe que vai ter, em algum momento do jogo, 5 jogadores do Grêmio atacando nossa última linha. Acho que o Atlético não pode pensar em inferioridade numérica. Inferioridade numérica, eu acho que vai ser a grande chave desse jogo. Então, o Atlético, para 5 jogadores, tem que ter pelo menos 6 defendendo. E como o Atlético vai ter 6 defendendo? A questão é, Richard volta, vira um terceiro zagueiro. Sabe? Fica ali na intermediária, protegendo muito bem essa área. E você tem sempre... A jogada desenvolve do lado direito. O ponta pela esquerda precisa juntar a linha defensiva. Por exemplo, o jogada está rolando ali. Luiz Fernando, Rafinha, o Abner marcando, o Thiago Heleno marcando. O Nicão, ele precisa grudar no ponta do Grêmio. Porque senão, a jogada vai desenrolar, eles vão cruzar, vai ter sempre alguém livre. A gente não pode deixar alguém livre. A gente não pode deixar o Grêmio jogar no vazio. Quanto mais espaço a gente der para o Grêmio, mais problema a gente vai ter. E o Grêmio tem dois grandes jogadores que possibilitam essa acelerada de ritmo sempre jogando no vazio. O que é jogar no vazio? É buscar zona que não tem marcação. Por exemplo, o Atlético está focando no lado direito. Está pressionando o lado direito. É um modus operandi do time do Atlético focar onde a bola está. Eles vão tentar a inversão. A questão é, a gente precisa se antecipar e não possibilitar essa zona vazia. Porque se um Mateuzinho acelerar para um Ferreira, se um Maicon acelerar para um Léo Pereira, para um Léo Chu, eu acho que a gente vai ter problema. E tem outro jogador que é extremamente chave para essa questão da superioridade numérica, mas também, talvez, para uma marcação individual. Richard. Por quê? O Richard é um cara que possibilita a gente, em alguns momentos, ter três zagueiros. O Richard possibilita um aumento de número de jogadores no meio campo, sua posição de origem. E o Richard, ele é um cara alto. Sendo um cara alto, eu acho que, em vários momentos, ele pode bater de frente com o Diego Souza. Batendo de frente com o Diego Souza, o que acontece? Ele possibilita o Pedro Henrique e o Thiago Heleno ficarem na sobra. Porque o Grêmio, em vários momentos, traz o Diego, uma movimentação que vem acontecendo muito no futebol brasileiro. O centroavante sai da referência e abre espaço para os pontas fazerem o facão. Então, a partir do momento que é o Richard que acompanha o Diego Souza, o Diego Souza vai dar casquinha. Só que a zaga do Atlético ainda vai estar ali. Vocês entendem? Se for o Thiago Heleno que vem fazer essa movimentação, se for o Pedro Henrique, ele vai dar casquinha, ele vai ter esse espaço vazio. Então, acho que o Richard acompanhando o Diego Souza é extremamente prudente e, fazendo em alguns momentos o terceiro zagueiro, pode surpreender o Grêmio. Pode surpreender o Grêmio. Então, a inteligência defensiva que o Atlético vem tendo ao longo da temporada precisa ser multiplicada por cinco para enfrentar um adversário melhor. E a grande questão do time do Grêmio é que é um time que busca soluções a partir da qualidade dos seus jogadores. Jogadores que tiram muito coelhos da cartola. O Ferreirinho é muito assim, o Rafinha é muito assim, o Diego Souza é muito assim. Então, numa finalização de longe, num contra um, numa enfiada, pode demolir. Então, nível de concentração do Atlético não pode falhar um segundo. Um segundo, não pode falhar. Aí, pensando lá na frente, algumas situações que eu acredito que possam acontecer. Você vai ter o Thiago Santos sendo o Richard, né? O Thiago Santos é o cara que protege. O Thiago Santos é o cara que dá essa sustentação defensiva maior. Então, como tirar o Thiago Santos do jogo? O Nicão. Se você botar o Thiago para marcar o Nicão, induzir o Thiago para marcar o Nicão, o Nicão que é forte fisicamente, o Nicão que é um dos nossos jogadores com mais nome, em alguns momentos botar o Nicão na faixa central, o que pode acontecer? O Thiago Santos vem quase por uma marcação individual e abre espaço. Aí, abre espaço para a chegada dos laterais. Abre espaço para a chegada do Christian no próprio meio campo. Outra situação que pode acontecer. Marcação do Grêmio, em vários momentos, é uma marcação individual. Eu vou provocar vocês a lembrarem um gol que o Atlético sofreu contra o Flamengo, na Copa do Brasil, 1x1 na Arena da Baixada. Um gol que, basicamente, o Léo Pereira está com um jogador, o Bambu está com outro. Esses jogadores induzem os zagueiros do Atlético a saírem da área e o Gabigol faz o retorno, acho que, no Léo e acaba marcando o gol. Sabe o que isso significa? Que o Thiago Nunes concorda com o posicionamento de marcação do Renato. Então, o que isso pode acabar gerando para o jogo? Tanto Terence quanto Kaiser tiram esses caras da área, tiram o Jeromel, tiram a Kahneman de uma zona de conforto, porque eles vão tentar perseguir os atacantes do Atlético. É a partir do momento que eles tentam fazer essa perseguição em relação aos atacantes do Atlético, gera o que a gente não pode deixar acontecer no campo de defesa, espaço. É o que eu falo para vocês, rapaziada. Jogo de futebol, jogo de futebol não é um jogo de bola. Jogo de futebol é um jogo de espaço. É a partir do momento que você traz a zaga fora de uma zona de conforto, pode acontecer o que aconteceu, por exemplo, contra o Metropolitanos. Você tira, mas depois você ataca e rola um lançamento da defesa para o Kelvin atacar esse espaço. Kelvin e Abner podem ser dois belíssimos elementos de surpresa. Não sei se vai ser um jogo que o Atlético vai conseguir atacar com muitos nomes, sabe? Se vai conseguir atacar em bloco alto, não sei. Mas vai ser um jogo muito interessante. Muito interessante na ótica dentro de campo, na ótica emocional, mas na ótica estratégica. Vamos ver quem vai ter mais a bola. Vamos ver como o Grêmio vai se impor ofensivamente, defensivamente. Mas principalmente como o Atlético vai se comportar num jogo que é importante. Importante para a classificação no momento, mas importante também para ter um conforto e se estabelecer com mais confiança no restante da temporada. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada.